Fala galera, estamos aqui com o mestre Edmilson Alves, uma lenda do Jiu Jitsu, que a gente conhece desde o comecinho da pegada, a gente teve o prazer de conhecer, prazer de participar de eventos, principalmente da FESP, é o 001 da FESP, pra você ter ideia da história desse cara aqui. Esse primeiro é um prazer revê-lo, faz um tempão que a gente não se falava, e estamos aqui, e acabou de dar um seminário aqui pra galera do Genival. É um prazer estar aqui com vocês novamente, principalmente com você aí, como você falou, nós estamos desde o início aí, esse trabalho aqui em São Paulo, na federação da FESP, no estado de São Paulo aqui, começamos o trabalho aí com a Zé de Mouradio, Raul e outros mais, desde a antiga, a Edvalildo, a Leila, esse trabalho sensacional que hoje foi dando esses frutos aí da Confederação Brasileira de Esportivo, que é essa excelente entidade, agora a nossa Federação Internacional, hoje eu sou o diretor técnico internacional aí da Federação Internacional, fazendo trabalho no exterior aí, e é um prazer estar aqui com vocês, aqui, revê meus amigos, que a pegada está desde o início pra gente, faz parte da história do Jiu Jitsu de São Paulo, e mundial, né, porque outros eventos também. Estamos na pegada, né, Mestre? Estamos na pegada. E, Mestre, vamos falar um pouquinho hoje dos seminários, passou umas técnicas aqui hoje, assim, de certa forma simples, mas eficientíssimas, né, coisa que, assim, surpreendeu, quando tinha faixa preta, faixa marrom aqui, coisas que, sempre surpreendeu até eles também, né. Sim, legal. E, Mestre, vamos lá. Mestre, vamos lá. Fada, fui, treinei com ele, tive o prazer de treinar muito com ele, sou aluno de outros mestres também, né, só que é o seguinte, eu sou um mestre voltado pra finalização, tá, hoje em dia o Jiu Jitsu tá esportivo, tudo bem, pontuação, mas eu gosto do Jiu Jitsu finalizador. Eu acho que, se você pode finalizar, pra que que você vai pontuar, entendeu? Se você pode finalizar em uma guarda, pra que que você precisa passar? Se você pode finalizar em uma guarda, pra que que você precisa raspar? Pra que se cansar, perder tempo, né? E, pra que lutar muito, você pode tentar finalizar e já ficar pronto e com menos desgaste pra próxima luta, né, é o que eu penso. E é uma coisa, Mestre, agora, só indo um pouquinho nessa linha que você falou, é uma coisa que falta um pouco no Jiu Jitsu hoje, né, porque a gente vê lutas chatas, né, a gente comentou hoje, da 50-50, de umas posições muito chatas, que o cara fica ali trocando, trocando vantagem, trocando ponto, e não é um Jiu Jitsu mais assim, pra frente, né? Sim, hoje é por causa dessa pontuação, e por causa hoje do Jiu Jitsu ser tão profissional, o pessoal tá se preocupando muito em pontuar, né, não se preocupa mais em buscar as finalizações. Se arriscar, né, né, e se arriscar. Mas eu acho que você tendo uma preparação, tanto técnica, quanto resistente, quanto no trabalho de velocidade, e se você tiver umas técnicas simples, simples e rápidas, eficazes, que é o que eu treino, pra buscar o objetivo de finalizar, Eu sempre sigo uma meta, que eu acho muito importante pra todos vocês, lutadores. Aprendam isso. Quem ataca não tem tempo de se defender. Fica dito. Nem precisa se defender, né, quem tem que defender é o cara. E, Mestre, fala um pouquinho agora desse trabalho que você tá fazendo lá fora, assim, mês que vem, ó, você falou agora dia 22, vai ter um evento gigante no Rio, dá um... fala pra galera um pouquinho. É, hoje nós, é, foi fundado lá no Rio de Janeiro, é, o Conselho de Jiu Jitsu, é o CMJJ, tá, é o nosso Conselho Nacional de Jiu Jitsu, tá, é, Conselho de Jiu Jitsu Nacional. Hoje nós temos 12 mestres, tá, tá indo agora, entrando mais alguns mestres agora, que vai ser, é, é, no dia 22 serão graduados, tá, é, a oitavo grau e sétimo grau. Nós somos 12 mestres no Conselho, e é voltado para o Jiu Jitsu, voltar o Jiu Jitsu eficaz, o Jiu Jitsu de finalização, e também moralizar, porque, é, todo dia você vê aparecer mestre aí, mestre, 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 e, entendeu? Então, a gente tá querendo moralizar o Jiu Jitsu, ver a procedência, entendeu? Analisar cada caso, as, 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 graduações, que hoje tá muito difícil, você, daqui a pouco tem mais mestre do que faixa preta, entendeu? Então, hoje nós estamos fazendo esse trabalho aí, dia 22 agora, vai ser uma solenidade da nossa, da nossa honraria a todos os mestres, graduação, entrega de medalhas e, ao reconhecimento, com enfaixamento, o, 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 o kimono, a nossa, a nossa armadura aí, todas elas com o logo da nossa UCM, JJ, nosso Conselho de Mestres aí dos Jiu Jitsu Nacional, então, eu tô muito feliz, muito honrado de fazer parte desse seleto grupo de grandes mestres aí, que pra mim é uma honra, e só tem mestre, que realmente, verdadeiro. mestres de verdade, guerreiros, são verdadeiros samurais, que tem seu nome gravado no tatame, nos rings, nos desafios aí, com muito suor e no sangue aí. Mestres de verdade, né? Diferente de muitos que a gente conhece, é verdade. E a gente vai tentar ir, é um pouco complicado, por ser no Rio de Janeiro, a Granata Curta. É um prazer receber vocês aí. Mas a gente vai tentar ir, se não conseguirmos, vai ter parceiro do Rio cobrindo lá pra gente, mandando as informações. Vai ser um prazer estar recebendo vocês lá. Eu tenho um carinho muito grande pela pegada, porque a pegada, ela faz parte do nosso jiu-jitsu aqui, principalmente em São Paulo, porque nós começamos esse trabalho aí desde 97 com a FESP, e vocês sempre cobriram aquelas revistias antigas que eu gostava muito, tinha uma coleção, entendeu? Então é muito legal. E parabéns aí pelo excelente trabalho, tá? Porque é muito importante aí divulgar o trabalho nosso que fica oculto dentro de um tatame, e vocês botam isso aí pro mundo aí. Obrigado pela força aí, Cê. Obrigado, eu, Mestre. É uma honra, até repito, falando assim, que assim, é muita correria mesmo, né? Isso aí. E, Mestre, mais uma vez, um prazerzão de te reencontrar. Espero que seja a primeira de várias, né? E vai ser, em janeiro, eu tô no Panamá, nós vamos estar montando a nossa, inaugurando a nossa confederação pan-americana de Brasília Jiu-Jitsu e Neuasa, tá bom? Esse trabalho do Neuasa vai ser um trabalho que eu tô querendo voltar um jiu-jitsu de competição, de finalização, tá? Pra poder ser uma coisa mais aguerrida, mais uma luta de verdade, e não pensar em ficar segurando do começo ao fim com uma vantagezinha. Isso aí, pra mim, não vira, não vira, não vira. O jiu-jitsu tem que ser visto com muito respeito por todos, tá? E buscar a finalização do começo ao fim. É buscar, é pegar, é pegar, é finalizar. Isso aí é o jiu-jitsu verdadeiro. Exatamente, o jiu-jitsu tem que ter pegada. Olha o trocadilho de novo. O jiu-jitsu tem que ter pegada. E, muito importante, a pegada no jiu-jitsu. Bom, mestre, obrigado de novo. Essas notícias do Panamá, de tudo isso, logo, logo vai estar tudo na pegada também. Espero vocês com a gente. Com certeza, a gente sempre vai estar junto. Como eu falei, né, espero que esse reencontro seja... Não demore tanto, né, pra acontecer novamente. Bom, galera, é isso. Mais um Pra Conta. Siga nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal. Alô, galera, aqui é o mestre de Nilson Alves. Faixa Coral, diretor técnico da Federação Internacional de Jiu-Jitsu, com o Moisés Morales, nosso presidente, tá bom? Convido a vocês todos aí a curtir e participar do canal aí, da pegada. Lembre-se que, para ter um verdadeiro jiu-jitsu, tem que ter pegada. Nossa, é eu.